O Brasil oferece de graça vacinas contra mais de 30 doenças, mas os índices de imunização têm caído e algumas doenças erradicadas do país estão voltando. É por isso que foi lançada a campanha Vacina Mais. A campanha Vacina Mais é uma iniciativa para incentivar a imunização no país. A intenção é levar informação clara e precisa sobre a importância das vacinas para todos os públicos. Essa campanha, ela não é mais é do que a provocação da sociedade, dizendo ela, sociedade brasileira. Vocês precisam entender que só através da proteção individual, só através da proteção coletiva, só através da vacinação em massa, nós iremos superar as adversidades em saúde pública que possa acontecer em um futuro próximo. Com as vacinas, a região das Américas foi a primeira a eliminar doenças como a poliomielite e rubeula. Mas segundo o Ministério da Saúde, nos últimos anos, o Brasil, que sempre foi reconhecido pela alta taxa de cobertura vacinal, vem reduzindo a imunização, o que resultou, por exemplo, no retorno do sarampo, que não existia mais desde 2016 e já causou a morte de 40 pessoas. O Brasil oferece uma grande variedade de vacinas de graça à população por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, a imunizantes para mais de 30 doenças. O Programa Nacional de Imunizações disponibiliza cerca de 300 milhões de doses por ano em 38 mil salas de vacinação espalhadas pelo país. Só contra a Covid-19 foram mais de 451 milhões de doses aplicadas. Cada brasileiro que desejava se vacinar, assim teve uma vacina à disposição em qualquer lugar do país, seja numa aldeia indígena, seja numa grande capital, seja numa comunidade ribeirinha, seja numa unidade de fronteira, aonde tem Brasil, tinha vacina.